É isso, é hora de dizer tchau A gente nem queria you Não adianta esperar, não vai chegar O jeito certo de viver a vida Vale arriscar e se perder O riso nem sempre é o melhor remédio O importante é não botar e engolir Seus dias inteiros Se uma porta fecha uma maldição Se muitas abrem, uma perdição Vale chorar e se arrepender Vale ser mal porque eu e pra você O importante é não botar e engolir Seus dias inteiros O importante é não botar e engolir 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 Quem falou que o melhor é o mais feliz? Se o ego cega, por que ninguém ama mais? Vale pedir ao universo Alguma razão pra essa vida confusa E provocar é importante pra não engolir seus dias inteiros Obrigada, gente. Foi um prazer encontrar aqui com vocês. Foi uma honra. Somos as amizadas em qualquer rede social. Instagram, Facebook, Youtube, Spotify, todo. Nosso álbum tá disponível também no Spotify e no Youtube. Então, se alguém fez algum videozinho, pode marcar que a gente gosta, a gente reposta, a gente tem carinho pra dar também, tá? Gente, foi uma honra aqui. Um abraço coletivo. A gente queria dar um abraço aqui em todos vocês. Foi muito importante pra gente estar aqui nesse palco, a gente trazendo cada vez mais mulheres. Aí aqui é uma parte das amizadas. Aí a nossa equipe também é toda feminina. E a Ara, se você puder vir aqui, é a nossa produtora. E hoje temos uma Ruth também, a Pri. Vem cá, vamos fazer parte da nossa equipe. Nós somos aqui, uma família. Muito obrigada por estar aqui hoje. Foi muito importante saber que vocês estão vendo a gente pela primeira vez. Dá tempo de mais um? Pode? Liberou, então. A gente vai voltar com Eu Quero É Blues pra vocês cantarem com a gente, porque é muito importante ter mulheres no público, no palco.